É, causa estranheza mesmo, a mim, por exemplo, que tem aparecido de repente esse grupo de advogados com jatinho, essa coisa toda, ontem o Vaseck que é o advogado do presidente, inclusive ontem, anteontem, não sei, deu uma entrevista num desses programas aí de direito da televisão, afirmando que tinha uma testemunha nova, que é o cara que prendeu fisicamente o Adélio, que esteve com ele não sei o que mais, e que seria uma boa mas não falou o que que era, não falou nada eu acho sinceramente que não tem nada, que é coisa de advogado mesmo eu queria saber do senhor o seguinte, como é que foi a chegada desses quatro advogados? Como é que eles se apresentaram pra vocês? Eles tinham procuração de alguém pra defender o Adélio sabe, o senhor não achou estranho aquilo? De repente acontecer dessa forma? Sujeito que não tem nada, não tem onde caibou, de repente tem a maior banca do Brasil do lado dele É, a questão é só pontuar aí, Panoz eu não quero criticar advogado e nem elogiar, mas vamos por parte não era jatinho eu não sei se isso faz muita diferença mas o avião desse advogado que foi defender o Adélio lá no momento da facada é um, se não me engano, um monomotor um bimotor que a diferença de preço de um jatinho vocês são da área e sabem disso de um jatinho pro monomotor é uma coisa bem relevante né, então é uma diferença muito grande mas ele foi esse advogado foi e ele chamou alguns dos sócios dele ou associados dele, parece que de Barbacena que também foram bom é a intenção desse advogado ou desses advogados estarem ali é tá nesse segundo apuratório pra ver se houve alguém que pagou por isso que isso é relevante ou se eles foram também para ter publicidade haja vista que nesse minuto nós estamos citando eles estamos falando deles né, então isso também pode ser visto sobre um outro aspecto e aqui não estou dizendo que é mas também pode ser visto sobre esse outro aspecto que foi uma grande julgada de marketing não é? pois eles são citados já tem dois anos esse acontecimento são lembrados são citados e nós temos que lembrar também que existe um grande uma grande parcela da população brasileira que não é é eleitor de um segmento é eleitor de outro segmento ou não é simpático a um segmento e é simpático a outro segmento então assim tem que ser visto sobre esse enfoque também então veja bem os advogados não foram do jatinho foram no monomotor que realmente esse advogado já tem esse avião há algum tempo isso tudo foi levantado pela polícia federal é chegaram lá realmente acompanharam o procedimento é a polícia fez todos os levantamentos é está fazendo eu não vou dar detalhes do inquérito porque eu não tenho acesso nem quando eu era superintendente eu tinha o hábito eu nunca fiz isso nem como superintendente de entrar na investigação de pedir relatórios de inteligência de investigação eu como superintendente não fazia isso eu dava os meios para os delegados e a sua equipe trabalhar os meios eram recurso para diária viatura tudo isso mas eu nunca perguntei o que é que vai acontecer o que é que a gente chama do relatório de inteligência policial isso eu nunca fiz como superintendente como amigo do pessoal como membro da casa eu nunca fiz e então assim depois que eu saí eu deixei de ser superintendente muito menos eu fiquei perguntando o que eu perguntava como entidade de classe como presidente de entidade de classe era o seguinte estão respeitando os direitos legais que nós delegados temos e os colegas falaram ainda estão então eu porque se tiver um desrespeito eu teria que entrar com a ação judicial pela entidade de classe para proteger a classe então quanto aos advogados a realidade é essa está sendo apurado? está o que é que vai acontecer? com o final do relatório do segundo inquérito o delegado vai explicar quanto a esse segundo senhor aí que vocês me falaram o tal de Frederico que até me lembra na minha infância de atores da minha infância que tem uma imagem assim até um pouco peculiar ele ele disse na entrevista inclusive foi na na Band News que tinha uma testemunha chave uma testemunha bomba etc e tal a questão é esse senhor até o dia que eu falei de uma entrevista na Band News que acho que foi antes de ontem ele não tinha procuração nos autos ele não era advogado constituído naquele processo então eu a mim eu posso ter a liberdade de dizer que eu nem sei se esse senhor é advogado pois eu não vi a carteira da ordem dele e não vi procuração dele não vi a procuração dos autos não tive a informação que tinha procuração dele nos autos mas partindo-se do princípio que ele seja advogado e até acreditamos que seja já disse antes e repito demonstrou ter pouco conhecimento jurídico pois os procedimentos da Polícia Federal são feitos em fases a Lava Jato tem um exemplo clássico já estamos na fase 70, 80 ou seja você vai tirando as peças do primeiro inquérito e levando para o segundo então isso é feito em fases o que ele demonstrou desconhecimento que ele critica que o relatório foi muito rápido foi muito rápido o momento do Adélio ali e o flagrante a segunda etapa o segundo procedimento ele esqueceu ele simplesmente esqueceu de informar mas isso acontece bons advogados às vezes tem esse tipo de amnésio esse é o primeiro fato e o segundo fato e o segundo fato é quando esse cidadão fala que tem que federalizar essa investigação porque o pessoal de juiz de fora e não sei o que mais e vem as críticas descabidas eu tenho que lembrar esse cidadão que a Polícia Federal é única eu sou o delegado federal em Belo Horizonte em São Paulo em Brasília eu só não sou delegado federal com poder de Estado nos Estados Unidos e na Alemanha porque aí é outro país mas na República Federativa do Brasil a Polícia Federal é única ela tem setores tem gestão tem delegacias distintas mas a autonomia como Polícia Judiciária é única então a Polícia Federal a Justiça Federal e o Ministério Público Federal é única então quando ele critica a Polícia Federal achando que ela aspas é o patinho feio nessa relação ele está criticando também a Justiça Federal e o Ministério Público Federal esse é o primeiro ponto o segundo ponto que desse cidadão também demonstra não ser muito afeito a leitura das leis é que nós temos a lei 12.830 e para eu tirar avocar chamar avocar o nome tecla ou seja, tirar o inquérito de um delegado e levar para outro delegado que eu queira eu não posso fazer isso infelizmente para esse cidadão que me lembra o artista da minha infância o Pedro de Lara o Deus saudoso Pedro de Lara esse cidadão infelizmente ele não pode fazer isso porque para se avocar um inquérito eu tenho que ter uma fundamentação jurídica e para fundamentar eu tenho que provar que o delegado não está trabalhando corretamente e isso se faz com procedimento na corrigidoria na justiça federal ou no ministério público federal e até esse minuto pode ser que daqui a dois minutos eles entrem com algum procedimento mas até esse minuto eu não tenho nenhuma informação nesse sentido eu não tenho nenhuma informação nesse sentido então o que eu vi ali naquela entrevista daquele senhor foi uma manifestação de um cidadão querendo querendo criar uma situação que não existe e por fim ainda digo mais que esse cidadão se ele tem essa testemunha tão retumbante essa testemunha chave ele deveria não era procurar a imprensa não e aqui eu tenho todo carinho e respeito pela imprensa mas ele deveria procurar a polícia federal a justiça federal e o Ministério Público Federal onde o procedimento ainda está tramitando ele deveria levar essa testemunha lá e se ele tem essa testemunha com ele há mais tempo isso aí é obstrução de justiça ele está atrapalhando um trabalho da polícia porque se ele tem essa informação extremamente relevante segundo ele ele deveria levar isso para o delegado para o juiz federal e para o procurador da república que estão trabalhando diuturnamente de maneira séria nesse feito acho que foi claro né que foi claro que foi claro que foi claro que foi claro